Olá amigos e amigas eleitores, as eleições se aproximam e as pesquisas estão aí, o Ibope deu mais resultado e colocou a nossa candidata a governadora, Jaqueline Cassol, com o número 22, em terceiro lugar. Mas será que o Ibope está certo? Então venha comigo, vamos juntos fazer uma reflexão, vamos juntos no túnel do passado, vamos voltar lá e vamos verificar 12 anos atrás, quando eu, Ivo Cassol, fui candidato a governador do Estado de Rondônia, vocês se recordam? Em que lugar o Ibope me colocou naquela época? Me colocou em quinto lugar. Não só uma vez, foram três vezes. E eu venci no primeiro turno e venci no segundo turno. Fui governador para o Estado de Rondônia. Em 2006 teve a reeleição e eu fui candidato mais uma vez. E o Ibope acertou de novo? Que conversa fiada, todo mundo sabe que não. O Ibope me colocou mais uma vez como se tivesse dois turnos nas eleições de 2006. E eu venci mais uma vez no primeiro turno, naquela eleição, com 54% dos votos. Então, portanto, amigo e amiga eleitora, não vá na conversa de pesquisa, pesquisa no de si de eleição. Vamos juntos. Votar Jaqueline Cassol, número 22, que nós vamos repetir a facenda em 2002 e a facenda em 2006.